Bom, nós estamos aqui na Danilo Pereira de Fucacia, com o doutor Danilo Pereira, que tem se especializado, além da área de direito, também da área de treinamentos. Bom, doutor Danilo, a gente tem acompanhado aí vários workshops, congresso que o senhor tem participado, no sentido de trazer para a população, de uma forma geral, tanto empresários como a pessoa física, como trabalhar sem evitar litígios em vários setores, na área trabalhista, na área social, enfim, isso tem sido muito produtivo. E agora o workshop acontece na próxima quinta-feira, na Associação Comercial. Quem pode participar e do que se trata esse workshop? Na próxima quinta-feira, dia 18 do 7, nós iremos realizar treinamento de como organizar sua equipe e faturar mais. Esse treinamento, ele é oriundo de um convite que nós recebemos da CIP-CDL, no último workshop que nós realizamos, também a pedida da CIP-CDL, onde nós teremos a oportunidade de levar técnicas, métodos e ferramentas aos comerciantes, aos empresários, de como organizar a sua equipe e, consequentemente, faturar mais. Além de faturar mais, ele está no litígio das diversas áreas de atuação. Quando nós temos uma equipe organizada, significa dizer que nós temos menos funcionários, menos colaboradores insatisfeitos. E se ele está satisfeito, é porque a empresa vem seguindo tanto regras morais quanto regras legais. E esse trabalho, através desse treinamento, os participantes, sendo associados ou não da CIP-CDL, terão exatamente a oportunidade de aprender técnicas e ferramentas para poder implantar na sua empresa. Inclusive, é um treinamento 100% prático, onde cada participante terá a oportunidade de levar, imediatamente para a sua empresa, a aplicação dessas técnicas. Esse treinamento é aberto a toda a comunidade. Existe uma diferenciação de inscrição de preços, na verdade, quantidade de inscrições para associados e não associados. uma questão que os interessados podem obter informações diretamente na CIP. Por quê? A CIP é quem está realizando esse evento e nós tivemos a grata oportunidade de receber esse convite para poder dividir o nosso conhecimento com os empresários, com os comerciantes e comunidade, de um modo em geral. E aí